Até que ponto o equipamento de mergulho pode influenciar na sua performance ou influenciar em um possível acidente? É sobre esse assunto que nós iremos falar hoje. Olá, irmão de água! Seja muito bem-vindo ao Cláudio do Mergulho. Eu sou o Nego d'água e nós já estamos aqui na Bahia. Bahia! Velha Bahia. Estou em Nova Viçosa. Vou passar aqui alguns meses em Nova Viçosa. Passei um tempão me programando para vir e até parei um pouquinho de passar a vir no Cláudio do Mergulho porque foi uma viagem muito organizada para mim. Tive que parar um tempo para organizar, mas já estou aqui em Nova Viçosa. Se por acaso você vier para Nova Viçosa, nós estamos aqui futuramente fazendo saídas de pesca, venda de engordo, venda de equipamentos, enfim. Vamos ter muita coisa boa a partir de agora aqui em Nova Viçosa. A pergunta é, negão, até que ponto o equipamento pode influenciar no seu desempenho, na sua performance e até que ponto esse equipamento pode até causar um acidente? Um acidente? Como assim? Bom, vou fazer uma analogia bem simples aqui para você. Estou aqui fechando o olho porque o sol está bem na minha cara aqui. Mas uma analogia, antigamente no futebol o campo não era tão regular, às vezes quando chovia criava aquelas poças, né? A chuteira não era tão tecnológica como as chuteiras de hoje. Até mesmo o vestuário do atleta, do jogador de futebol era diferente. Então, houve aí uma evolução muito grande, quando se fala em equipamento, quando se fala em campo, na própria bola, tudo mudou no futebol. Por quê? A performance mudou, porque os caras evoluíram muito, até as jogadas, tudo evoluiu. Então, houve a evolução do jogador, principalmente porque houve a evolução de todo o aparato que está em volta do futebol, né? Uma coisa chama a outra. Na pesca submarina, no mergulho livre, os equipamentos ganharam altíssima performance. A roupa ganhou alta performance. Uma máscara de campo de visão amplo, baixo volume interno, uma nadadeira de carbono que consegue te empurrar, deslocar com muito mais eficiência, com muito mais praticidade. E a performance do equipamento subiu muito. Só que, em paralelo a isso, nós temos um nível de apneia estagnada. Nós temos um cara que não treina. Nós temos um cara que só se equipa muito bem, mas não procura conhecimento, não procura evoluir no mergulho. E esse é o problema do mergulho, certo? Então, se compararmos com o futebol, os caras tiveram que evoluir. Porque também as coisas evoluíram. As coisas evoluíram, porque os caras evoluíram. Então, uma coisa puxou a outra. No mergulho, ainda não aconteceu isso. No mergulho, continua aquela pegada de... O cara compra uma roupa muito boa, uma nadadeira muito boa, e vai para a água. E, claro, isso vai te dar uma melhor performance. E é onde você tem que ter o carinho especial com a sua segurança e melhorar cada vez mais a sua apneia para encaixar com o bom material que você comprou. Então, essa é a dica de hoje. Se você tem um material de alta performance, também tenha uma apneia de alta performance. Tenha um mergulho de alta performance. Para quê? Para que isso contribua. Ah, mas, nego, eu não tenho que ter material de alta performance, porque a apneia é pouco? Claro que tem. O material, ele é muito bom. Ele vai te auxiliar em uma roupa que consiga isolar bem a temperatura, para evitar que você perca calor, uma nadadeira que te ajude a não desgastar muito a musculatura e economizar o oxigênio, uma máscara com um amplo campo de visão que possa te auxiliar a não ter que gastar muita apneia de um lado para o outro. Claro que sim. Mas o que eu estou dizendo é, além de você ter isso, esteja ciente que você vai ter que melhorar a sua performance para fazer valer a pena esse material de alta performance e evitar que você tenha um possível acidente de mergulho. Mergulhador, nós temos uma novidade muito boa, que é um grupo no Telegram, um grupo voltado especialmente para a peça submarina e mergulho livre. Um grupo fechado, onde nós iremos tratar, estamos tratando, né, sobre diversos assuntos voltados à peça submarina. Aqui em baixo tem um link para você clicar e já ser direcionado a esse grupo no Telegram. É bem simples, se você não tem o Telegram no seu telefone, é igual o WhatsApp, é só clicar, você vai ver como funciona, é só instalar ele, bem prático. E lá nesse grupo nós estamos tratando somente sobre assuntos voltados para a peça submarina. Lá eu mando áudio, lá eu mando vídeo, explico sobre vários assuntos, mando PDFs. Então é um conteúdo muito bacana que estamos agregando cada vez mais, cada vez mais valor a esse assunto da peça submarina. Corre lá, participe do nosso grupo, que tem muito a contribuir com a peça submarina no Brasil. Abraço! E aí E aí